rapaziada, vim fazer um videozinho massa aqui rapaziada, pra mostrar pra vocês quanto eu gastei pra montar essa gaiola aqui rapaziada, eu achei ela no preço ótimo essa baianazinha, paguei 35 reais nela rapaziada, pode ter uma baianinha bonitinha, e aí rapaziada, porta de mola, muito boa a baianinha, aí rapaziada, vou tá ensinando aí como você tá montando uma galinha bonita, no preço bom, que eu achei um preço ótimo, rapaziada, eu coloquei uma Soniczinho já dentro dela aí, eu escutou o outro cantando, ficou doido, paguei 10 conto desse ninhozinho pequenininho aí, ele era um ninhozinho bola que tinha na outra gaiola, eu teria um ninho bola, tá aí parceiros, eu já dei o grau aqui na gaiola, coloquei a praquinha que eu já tinha, esse puleirozinho atravessado aqui ó, coloquei esse puleirozinho, ficou show a gaiolinha, eu achei muito bom, ele já tá indo lá no vinho ó, ele gosta muito de tá mexendo, puxando os pelosinho do ninho, rapaziada, paguei 4 reais nesse, nesse dois bebedorzinho, 100 reais desses potinhos, eu já tenho esse comendozinho aqui ó, você rapaziada, que na faixa eu gastei assim uns 70, 75, quase 80 reais, com o que eu comprei né, outras coisinhas que eu tinha aqui, deu uma montadazinha já com os que eu já tinha, esse puleiro já tinha, o comedor, as praquinhas, aqui a minha praquinha, mas achei um preço bom rapaziada, por causa que, se gastando 70, 80 quanto pra montar uma gaiolazinha dessa daqui, no mínimo uma gaiola boa pra você tá dando um rolê com ela, um rolêzinho massa, uma gaiola de inox, uma gaiolinha até mais equipadazinha, é de 300 reais, 500 reais, 1000 reais, vai até vender do jeito que você quer, e eu achei uma gaiola dessa por 35 reais, com uma porta de mola, com essa outra portinha aqui, achei no preço ótimo, eu gostei muito, você coloca uma praquinha dessa daqui, colocou esse puleirinho aqui ó, tipo torneio, você com uma gaiolinha bem equipadazinha, bonitinha, esses três puleirinhos aqui ó, fica massa, e outra dica rapaziada, essa tabuazinha aqui ó, ela ajuda o seu papacapim, como esse meu é muita ordem, ele gosta muito e brigar, ele fica sem ver o outro, por causa que o puleio tá alto, ele fica com dificuldade de ver o outro, aí então no caso ele vai ouvir mais, então ele vai cantar mais, por causa que ele não tá vendo, ele não vai ter como querer brigar, ele vai só tá ouvindo, tanto de um lado como do outro, se for pra roda, qualquer lugar, ele vai tá só ouvindo, ele não vai querer brigar como, se ele não tá vendo o hilo, aí ele vai tá ouvindo, ele vai cantar mais rapaziada, então é isso aí ó, coloquei os potinhos, coloquei os bebedou, coloquei a plaquinha, deixei a gaiola bonitinha, equipadinha rapaziada, eu vou botar 80 reais você gastando nela aí, vai deixar uma gaiola top, bonitinha, aí eu achei de fazer esse vídeo aí, por causa que eu achei um preço ótimo, 35 reais essa gaiolinha, bonitinha desse jeito, rapaziada, o preço tá maravilhoso demais, e outra, é, o rapaz que vende essas gaiolas, ele vem aqui numa feira aqui chamada, é, Cavaleiro, qualquer coisa rapaziada, eu conheço o cara, o cara 10, se você quiser comprar, sendo daqui de Recife, de fora não tem como não, é, é, é só entrar em contato, que eu desenrolo aí pra você tá comprando essas gaiolas, 35 reais, esse rapaziada, tamo junto, fica com Deus aí todo mundo, uma boa noite, deixa aquele like, quem não for inscrito no canal, se inscreve pra ajudar, agradeço aí a todos, deixa aquele like rapaziada, tamo junto, é isso aí rapaziada, você monta uma gaiolazinha com preço bom, eu achei um preço ótimo, 35 reais, não achei caro não, e outra, gaiola boa é caro, e uma gaiolinha até bonitinha dessa daí por 35 reais rapaziada, eu achei barato demais, é isso aí rapaziada, uma boa noite a todos, amanhã vou fazer o vídeo dele cantando nela, um vídeozinho show aí pra vocês, e tirando onda nessa baianinha aí ó, baianinha de 35 reais rapaziada, é isso aí, tamo junto, uma boa noite aí a todos, se inscreve no canal rapaziada, quem não for inscrito já se inscreve, deixa aquele like, tamo junto.